O vice-presidente também comentou as eleições dos Estados Unidos que estão em processo de apuração de votos. Segundo Mourão, o resultado não vai interferir na política ambiental brasileira. Se é Biden, se é Trump, nós temos que fazer o certo, porque esse é o nosso dever, como governo do Brasil, fazer com que a lei seja obedecida.